e ver como foi, então, essa curva de crescimento da Vorax. Controle de objetivos aí da Vorax foi algo muito interessante. Eles acabaram tendo o Dragão do Vento, mas trabalharam muito bem em cima disso. A gente até comentou que a Alma do Vento, por mais que ela não seja algo tão útil, ela é algo que é útil para a composição que a Vorax tinha. E no gráfico de ouro, a gente vê ali que eles passaram uma boa parte do jogo em desvantagem de ouro, mas é o que eu falei, daquela resiliência, daquela paciência, daquela experiência como time que a Vorax vem trazendo. E olha o dano aí que tanto a Camille do FNB quanto a Sivir do Márcio trouxeram para a partida. Esquite, coisa linda. Conseguiram participar muito bem, principalmente a Camille, que começou tão atrás no jogo, teve dificuldade, foi abatida e ainda assim conseguiu aparecer, principalmente nesses TPs, nesses lances de flanco, de iniciação. O Kate comentou, chegou no ponto da partida que rota lateral não era mais o jogo da Camille. E para o bem do campeão, da campeã, ela consegue fazer múltiplas coisas, como o Mylon falou já diversas vezes, a Camille não é tão balanceada assim.